O Glorious Until the End Until the End Marcasso, sabe? Marcasso, perdão oportunidades, claro. Claro que agora e se não é esta hora já estávamos todos à espera que o Benfica não marcas-se, não é? Já estava a haver menos oportunidades de jogo, mas pronto. Não há nada a dizer, não foi vida lá, mas é bom. Estamos com... Bom dia! Ai que dia! Zé, entrou o Rafa, foi decisivo na assistência, Kerovich voltou na parte. Uma assistência um bocado Xoxa, mas foi o gol, isso foi a oportunidade do jogador suíço. O que é que nunca dizia este time, está passando todos os jogos já há dois anos, nunca é... Tem de se aceitar... O Solimani é marcado um gol, sem saber como? Não, não compare. Não, não é... O que é que está? É... 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 É...